Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e hoje quero mostrar para vocês minhas compras de Páscoa, tá certo? Velas, coelhinhos, cerâmicas e vou mostrar tudo. Se vocês querem conferir esse vídeo, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou arroba LadyLidyPink e vamos lá! Então pessoal, vou começar mostrando para vocês as velas, depois eu vou mostrar os coelhinhos e depois as louças de mesa posta, tá certo? Aqui já arrumei todas as velinhas que eu comprei, essas velas eu comprei no período do Natal, no mês de Dezembro, tá certo? Só que eu comprei depois do Natal, na verdade foi a minha amiga e sócia Adriana que comprou para mim, ela foi na loja Matsumoto, lá na região da 25 de Março, tinha umas velas muito bonitas lá por preços muito bons e ela disse, Lidy, você quer umas velinhas? Ela sabia que eu estava louca para comprar várias velinhas para fazer uma mesa com várias velas e então ela comprou. E essas velas, pessoal, dá para a gente usar na Páscoa, né? Trazendo a questão da Páscoa cristã, na temática religiosa, vela super combina, como também as velas podem ser usadas nas mesas de Natal e em todas as mesas do ano. Qualquer jantar especial que vocês forem fazer, as velas vão ficar lindas na mesa de vocês, tá certo? E começando aqui por todos esses elementos de luz de LED, apenas um deles não é vela, que é esse aqui, são os mini abajures de mesa. Olha que fofura, gente! É muito lindo, né? Ele acende por esse botãozinho aqui no topo, então a gente liga e desliga. Eu achei uma fofurinha, eu não me lembro do preço exato de cada coisa, porque a Adri foi passeando na 25 e me mostrando, dizendo, ah, eu quero tantos, quero tantos, fui dizendo a ela, e eu não lembro exatamente quanto era o valor de cada um. Mas aqui, tudo que tem nessa mesa, muito baratinho, tá certo? Todos os itens aqui custam menos de 10 reais, então tudo bem baratinho, tá? Mas olha só que fofura! Ele é feito de plástico e tem a luzinha de LED, e aí dá para a gente colocar na mesa, né, e fazer um charme. Dá um efeito bem bonito na mesa, olha ali o efeito que ele faz, então fica bem lindo. Eu comprei seis, né, pra se um dia eu quiser fazer um centro de mesa com vários abajures, ou se um dia eu quiser colocar um por pessoa, tá certo? Então, para seis lugares. O próximo item foi essa caixinha de velas, tá? Velinhas de LED, olha só. Ela faz o efeito como se a vela estivesse escorrendo por aqui, tá? E ela tem esse tom lindo, esse amarelo, esse branco quente, né, esse tom mais amarelado é o branco quente, então fica bem aconchegante na composição da mesa. Também tem um botãozinho aqui, e olha só, que lindinha, muito fofa, né? Eu botei essa velinha em várias versões aqui na mesa. Essa é a versão mini, tá certo? Se eu não me engano, é na faixa de dois reais, uma velinha dessa, e eu comprei a caixinha. A caixinha vem com vinte e quatro velas. E como eu faço muitas mesas, eu uso direto, eu adquiri a caixinha de velas. Então, eu comprei a caixa fechada, tá certo? E se eu não me engano, eu queria umas vinte velinhas. E aí, como a caixinha vinha vinte e quatro, eu fechei na caixa mesmo. Então, esse kit aqui, lindo. Seguindo aqui para a mesma proposta de vela, essa é a vela pequena, que é o mesmo estilo, ó, como se estivesse escorrendo, né? A cera da velinha, tá certo? Essa daqui eu comprei oito velinhas. E essa outra aqui, mais oito. Essa é a média, olha só. Que fofinha, gente. Muito lindas, né? Elas têm esse detalhe aqui, que fica parecendo brilhinhos quando a gente mexe. Então, nas mesas natalinas, ano novo, páscoa, vai ficar muito bonito, né? Eu amo. Então, é sempre bom vocês investirem em velinhas para a mesa de vocês. E essas velinhas de LED que estão surgindo são fofíssimas. E essas duas velas maiores, pessoal, se eu não me engano, foi oito reais. Então, a velinha maior era oito reais, tamanho grande. Olha só que linda. Essa é a mesma vela que eu mostrei para vocês, mini, pequena e média. E aqui temos a grande. Olha só, ela tem um pezinho. Muito fofa. Eu comprei quatro da grande. E tinha nesse outro modelo também. Esse aqui no branco frio. Então, temos branco quente e branco frio. Essa com uma estética mais moderna, né? Com essas listras. Então, também o mesmo valor. Comprei quatro velinhas desse outro modelo também. Super lindas, né? E para fechar a seção de velas, temos aqui mais um modelo de vela. Que essa daqui simula, né? A vela comprida. Mas ela também é com luz de LED. Ela acende com duas pilhas. A gente coloca a pilha aqui, enrosca e ela fica acesa. E a luz, ó. A chama, né? Vai fazendo esse movimento. Bem realista, né? Muito fofa, né? Lindas. Então, quem não quiser usar as velas de parafina na mesa, tem muitas opções. Inclusive, das velas fininhas de LED. Essas velinhas aqui que vocês estão vendo são da marca Florarte. Tá certo? No nosso site, nós também somos revendedores da marca Florarte. A gente tem produtos da Cromos, da Florarte. Para quem não conhece, eu tenho uma loja online. Que é a LadyLeadStore.com.br Então, lá no nosso site, vocês encontram itens de Páscoa. Vocês encontram itens de mesa posta, de Natal. E também de decoração o ano inteiro. Agora, vamos ver os meus novos coelhinhos. Pessoal, eu comprei uma coleção de coelhinhos de resina, que são esses aqui, que eles mesclam tons de verde, lilás e laranja, também com amarelo. Então, são muito fofos. Esse aqui é o primeiro que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o coelhinho. Ele usa o colete lilás e ele leva uma cesta verde com várias cenourinhas. Olha que coelho mais lindo. Todos esses coelhos que eu vou mostrar para vocês agora, de resina, eles são do nosso site, tá certo? Infelizmente, enquanto eu estou filmando esse vídeo para vocês, quase todos esses especificamente já acabaram. Só tem mais dois modelos que ainda temos no site, mas eu vou mostrar para vocês todos, tá certo? Porque lá no site nós temos vários outros itens de Páscoa. Então, vocês clicam lá na categoria Páscoa e vocês terão acesso a todos os itens de Páscoa que temos na loja. Esses itens já chegaram. Então, estão chegando mais itens. Vamos receber outros coelhos também. Então, fiquem de olho no nosso site, porque vocês vão poder ter acesso a todos esses produtos lindos e nós enviamos para todo o Brasil, tá certo? E aí, dessa mesma coleção, temos aqui essa coelhinha com a cesta de flores. Essa coelhinha linda ainda temos, tá certo? Ela é muito fofinha, né? Olha só. E aí, ela fazendo parzinho com esse coelho, olha a fofura deles dois. Que lindeza! Essa coelha linda custa 156 reais, tá? Uma peça de resina, peça de colecionador, que ao longo dos anos vocês podem guardar e usar em várias e várias Páscoas de vocês. Ainda dessa família linda, eu adquiri essa outra coelhinha. Que ela tem dois filhinhos, olha que fofo. Aqui sou eu e Mel. E aqui o próximo bebê, se Deus quiser, né, gente? Então, olha só, que fofura, gente. A coelhinha com a filhinha segurando uma flor, o filhinho aqui segurando a mão. Uma lindeza, né? Flores aqui embaixo também. Então, essa peça de resina também muito linda. E existe um coelhinho nessa família que ele tá segurando a mão de um patinho. É uma fofurinha. É uma fofurinha. E o que que acontece? No nosso site, esgotou antes que eu retirasse o meu. Quando eu fui retirar o meu, eu já tinha esgotado. A gente já tinha vendido os coelhinhos, porque o pessoal já está comprando Páscoa, tá, gente? Então, fiquem de olho, porque as pessoas estão já investindo bastante em Páscoa nesse ano de 2024, né? O tempo tá correndo, então já tem muita gente comprando Páscoa. E aí, eu fiquei com pena, porque eu fiquei sem a coelhinha com o patinho. Infelizmente, não faltou um pra fechar minha coleção. Que são cinco ao todo. E o quinto é esse aqui. Olha que lindo. Deixa eu tirar esses outros aqui pra vocês verem melhor. Olha esse aqui. Que fofura. É um coelho, levando um carrinho, uma carrocinha, com um ovo em cima, com um laço e um pintinho. Lindo demais, né? Olha só que coisa mais meiga. Então, dá pra colocarmos do jeito que acharmos melhor. Dá pra colocar assim, um pertinho do outro, puxando. Dá pra colocar assim, mais esticado. É muito, muito linda essa peça. Infelizmente, também já esgotou no site. Mas eu recebi agora as minhas, e aí eu queria mostrar pra vocês a minha família de coelhinhos. O que é que vocês acharam dessa família? Muito fofa, né? Caso vocês queiram saber, pessoal, por curiosidade, todos esses coelhinhos são da marca Cromos. No nosso site, nós temos vários itens da Páscoa da Cromos. Vão chegar ainda esse ano os itens da Páscoa da Florarte. Coisas lindíssimas. Que como não chegaram ainda, não deu pra trazer nesse vídeo ainda. Mas eu também vou adquirir alguns itens para o meu acervo pessoal da Florarte. Então, vamos ter no site. E eu também vou adquirir pro meu acervo, tá? Então, fiquem de olho. E aqui, pra fechar, eu comprei essa peça de resina. Que são duas coelhinhas no tom caramelo. Olha só, que lindas. A luz tá melhor desse lado aqui. Então, vou colocá-las aqui pra mostrar pra vocês. Uma mãe abraçada com uma filha. Nós ainda temos no site. Custa R$ 182,00. Essa peça aqui de resina. Olha que delicadeza. É uma cena bem sublime, bem suave, né? Desse abraço carinhoso de mãe e filha com os olhos fechados. A mamãe tem aqui flores na cabeça com borboletinhas. E a filhinha, flores também. Olha só, que amor. Toda coelhinha que eu via com uma filhotinha, eu dizia que era eu e a minha baby Melissa. Então, eu fiquei encantada. E aqui, ó. Essa mamãe e essa filhinha nos representando. Muito lindas, né? Uma coisa muito legal de todas essas peças é que todas elas têm um trabalho que simulam o pelo dos coelhos. Então, embora não sejam pelúcias, são peças totalmente trabalhadas. E os bichinhos, ó. É como se tivessem um pelo natural. Muito fofo, né? Essas aqui também. Olha só, que realista. E esse narizinho de coração, que fofura. Agora, vamos ver as louças de Páscoa. Eu comprei dois modelos diferentes de pratinhos de sobremesa. Que dão para ser utilizados para as sobremesas, como também para as entradinhas na mesa de almoço ou de jantar. Também podem ser utilizados nas mesas de café da manhã. E quando a gente tem um prato branco, a gente coloca, ó, um desse por cima, pronto. Ele já deixou a sua mesa temática. Então, os pratinhos de sobremesa são ótimos para a gente ter de forma temática, né? A gente não precisa comprar toda uma coleção. Se quiser, dá para investir apenas nos pratinhos de sobremesa. E foi isso que eu fiz. Eu comprei esse prato, que ele parece uma flor. Olha que lindo. Tem um coelhinho caramelo. E tem diversas flores. Tem um patinho. Por isso que faltou o meu coelho com patinho. Pelo menos tem um pinquinho aqui para combinar. E tem também uma cestinha de ovos. Lindo, né? Uma delicadeza esse prato. Pessoal, tanto esse, quanto esse, quanto as xícaras que eu vou mostrar para vocês, são a linha Flower Rabbit da marca Scala, da Cerâmica Scala, tá certo? Todos são da Scala e eu comprei diretamente no site deles. Pois nós temos uma loja e somos revendedores da Scala também. Mas, infelizmente, não temos esses pratos no nosso site, tá? Eu adquiri esses pratos junto com a minha compra de pratos de Natal. Que eu mostrei para vocês num vídeo de comprinhas natalinas, tá? Então, aqui nós temos outro modelo. Que é o coelhinho dentro da cestinha azul. Com flores em tons de lilás, amarelo. Pintinho saindo do ovo. Olha que lindeza. Ele tem um formato lindo. De arabesco. Muito meigo, né? Super combina com aquelas peças. Já fiquem aí imaginando, ó. A mesa posta de Páscoa que vai sair. E eu comprei as xícaras da coleção, tá? Então, aqui são as xícarinhas, ó. O pires tem o mesmo desenho. E a xícara é lindíssima. Olha só que xícara maravilhosa. Olha o formato dela. Linda, né? A alcinha da xícara também. Perfeita. Então, eu comprei seis de cada. Seis xícaras com pires. Seis pratinhos desse modelo. E seis desse outro. E aqui, essas cenourinhas lindas. São cenouras de cerâmica. São petisqueiras. Em formato de cenoura. Elas são da marca Florarte, tá? Então, vocês podem encontrar na internet. Inclusive, no nosso site. Vão chegar cenourinhas da Florarte. Então, nós teremos a venda pra vocês também dessas cenouras fofas e outros modelos, tá? Então, olha que linda. Se eu não me engano, vai ter também transparente. Então, pra quem preferir com transparência, como se fosse o vidro, né? Em formato de cenoura, também teremos, tá? Olha só que linda, gente. Muito, muito fofa, né? Essas cenourinhas, elas foram da loja Ferreira Costa. Lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Porque eu passei por Natal. Vi essas cenouras, me apaixonei. E quando eu voltei pra Santos, eu conversando com a minha mãe, eu perguntei se ela podia comprar as cenourinhas pra mim na Páscoa do ano passado. Ela comprou e me mandou pelo correio. Então, essas cenourinhas foram de lá e estão guardadas comigo, mas eu só recebi depois da Páscoa do ano passado. E agora, né? Vai ser a minha primeira Páscoa com as cenourinhas, oficialmente. E eu pretendo utilizar nas mesas de Páscoa também. E fazer mesas pra vocês com elas, tá certo? Mas aí, também fica a dica, porque é uma peça linda que tem no mercado, tá certo? Então, essas foram as peças, né, que eu investi na minha Páscoa. Velas, coelhos de resina, louças diversas. E aí, quero que vocês deixem nos comentários qual foi o item favorito de vocês. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo com as minhas comprinhas de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado. Desejo uma linda Páscoa pra vocês. E deixem aqui nos comentários o que é que vocês gostariam de adquirir para a Páscoa desse ano. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!